É isso, não é Vinícius? Isso aí Isso o quê? Isso Isso aqui? Isso aqui Isso aqui é uma fruta, não? Não, não Não? Estás com frio? Não, ainda não Mas vai ser Olha, sabes que eu às vezes Fico um bocado com a dúvida Será frio ou será medo? Quando nos vejo a tremer se calhar é o medo O mar tem fantasmas? Tem, tem, é complicado Olha, tu vieste cá fazer o quê hoje? Hoje eu vim tentar surfar Tentar surfar, o que é isso de surfar? É pá, surfar é principalmente Pé na prancha e dar umas voltinhas Já, mas quer cortar para um lado e para o outro, é isso? É, é A sensação é boa ou é muito boa? É ótimo É ótimo Ok, Vinícius, olha, gostei muito da tua opinião, obrigado Boa sorte Obrigado Obrigado